O Superior Tribunal de Justiça negou a Biascorpus a um homem acusado de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de gado e de máquinas agrícolas. Os detalhes ao vivo com a repórter Damaris Bubans. Boa tarde, Damaris. Oi, Erika. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Bom, a defesa pediu aqui no STJ a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, já que o acusado é réu primário e possui residência e trabalho fixos. Ele foi preso há nove meses atrás em flagrante depois de ter roubado uma fazenda em São Simão, no interior de São Paulo. Na época, outras cinco pessoas que também estavam envolvidas no crime foram presas. Na quinta turma, o relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou que a prisão preventiva estava bem justificada, bem fundamentada. Ele lembrou ainda que durante o roubo, o acusado manteve como refém um dos funcionários da fazenda por mais de três horas. Diante da gravidade do crime, o pedido de habeas corpus foi negado. Lembrando que, além desse caso, os ministros da quinta turma jogaram outros 196 processos só na tarde dessa terça-feira. Erika? Obrigada, Damares. O ministro...